É hoje, galera, às 5 da tarde na Arena de Pernambuco, Esporte América, jogo de 600 pontos. Se o Esporte venceu a América, dorme líder da segundona. Se o América vencer, também. Aliás, você vai conferir prováveis escalações, arbitragem, onde você vai assistir o jogo e, claro, todos os detalhes aqui no vídeo. Só lembrando que ontem o Nelsinho Batista ajudou o Esporte. A Ponte Preta venceu o Mirasol por 4x2, evitou que o Mirasol entrasse no G4 e tirasse o lugar do Esporte. É, o Eduardo Batista já tinha ajudado o Esporte com o Novo Horizonte. Agora, o Nelsinho Batista ajudou com a Ponte Preta. Falar todos os detalhes aqui, tudo pra você sobre esse jogão do Leão contra o Coelho. Pois é, a torcida do Esporte já, vendo os primeiros reforços aí, né? Enfim, o Esporte está começando a abrir a janela de transferência com contratações. O Lenny Lobato já oficialmente, enfim, o Di Plácio está aí, né? A gente vai conversar sobre isso também. Mas, ó, vamos falar sobre o jogo em si, as declarações de América e de Esporte. Aliás, o América tem muitos esfalques. O Esporte também, né? Aliás, a novidade pode ser o Daubert na lateral esquerda do time do Esporte. A gente vai falar isso aqui. E pode ser que o Mariano Sosso entre de novo com três zagueiros. Tomara que não, né? Tomara que ele seja um pouquinho mais corajoso, coloque o time mais pra frente. Apesar de que ele realmente, né? Ele tem colocado o time do Esporte. Aliás, a tendência do esquema sempre do Mariano Sosso é o time jogando pra frente, buscando o resultado. O time agressivo, né? Ele gosta disso. Pois é, o G4 tem o Santos com 25 pontos na liderança. Aí tem o América também com 25 pontos na vice-liderança, perde no número de vitórias. O Vila Nova com 24 pontos e o Esporte com 23 pontos. Se o Esporte ganhar, o Esporte dorme líder. Da segunda luna vai a 26 pontos e 8 vitórias. O Esporte hoje tem 7 vitórias. É jogo difícil? É muito difícil. Aliás, o América vinha de 3 resultados, né? Sem conseguir vitória e venceu o jogo passado, o Operário, tá? Por 2x0. Esse que é a Ricordela Bete Nacional, que é parceira aqui do nosso canal, aponte a câmera do seu celular, do seu smartphone. Entre, se cadastre com o código RNTV, que é o código da gente dessa moral, comece a profetizar com apenas R$1. Tudo muito rápido, via Pix, suporte 24 horas, 100% seguro e confiável. Aliás, tem um link na descrição do vídeo também. Você pode entrar pelo QR Code ou pelo link. E aí, profetiza na Bete do Vinícius Júnior, a Bete da Ludmilla, a Bete do Galvão Bueno. Bete Nacional, a Bete do Brasil. Aposta com responsabilidade. Eu tenho falado aqui no canal que a gente chegou a 50 milhões de visualizações. 50 milhões de views, cara. Só vocês mesmo, só vocês fazem isso. Muito obrigado sempre. Eu tenho falado aqui, geralmente no final dos vídeos, mas a gente está celebrando essa conquista junto com vocês aí. Muito, 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 muito obrigado por vocês estarem aqui no canal. Mas, ó, se puder escrever e dar um like, dar um joinha, ajuda mais ainda. Vamos caminhar para os 100 milhões de visualizações, né? E a gente está com 140 e poucos mil inscritos. Só um momentário, né, galera? Vamos chegar a 200 mil aí, né? Vamos dar essa moral aqui para o nosso canal. E vem novidade por aí, né? Vem novidade sempre aqui no nosso canal. Bom, deixa eu falar para vocês que, na verdade, o jogo de hoje é um jogo de 600 pontos. A gente sempre diz isso, jogo de 6 pontos, 600 pontos. É mesmo. Porque o América ganhando, ele vai a 28 pontos. Coloca 5 pontos em relação ao esporte. Se o esporte ganhar, vai a 26 pontos. Coloca um pontinho na frente do América. E vai aguardar os resultados dos jogos do Santos, que só é na segunda-feira. E do Vila Nova, que é nesse domingo. Aliás, o Vila Nova joga em casa contra o Havaí. É um jogo também complicado, um jogo difícil. Mas vamos lá. O jogo, né, 5 da tarde, Arena de Pernambuco, tá? E transmissão no Premier, TV Brasil e Canal Gold no YouTube, tá? Não sei se a Band vai transmitir. Não sei se a Band, pelo menos aqui, não tá. Na garageminha, não tá. Tem o Premier, TV Brasil e Canal Gold, tá? Mas pode ser que a Band transmita esse jogo. 5 horas não sabe, geralmente ela transmite. Mas vamos ver. Bom, arbitragem. João Vitor, GOB de São Paulo. Os assistentes Anderson, José de Moraes. Coelho, também de São Paulo. E Leandra Ayres, Cossetli, de São Paulo. O VAR é José Cláudio Rocha, FIFA, também de São Paulo. Caramba, eu tava dando uma olhada aqui nos desfalques, cara. Ó, o de socos do esporte. O Rafael Thierry, o Fabinho, o... Ah, desculpa. O Rafael Thierry, o Filipinho e o Romarinho, tá? São os jogadores que estão lesionados. No América tem Vinícius, Rodriguinho, Benítez, Daniel Borges, Pedro Marcelos e Júlio. Todos lesionados, cara. Brincadeira, né? Principal destaque do América, vocês sabem, que é o artilheiro da Série B, né? Tensão com o Fabinho. Fabinho, o cara tem cinco gols na Série B. Lucas Lima é o principal destaque do time do esporte. Agora vamos lá para as escalações. O time do América, começar com o time do América. O América deve ter o Elias, Matheus Henrique Eder, Ricardo Silva e Marlo. Ale, Juninho e Moisés, Fabinho, Adson e Brenner. É o técnico, é o Cauã de Almeida, tá? O técnico do América. O esporte tá cheio de I.O. Vamos lá. Kaique França é o goleiro. Aí na lateral direita, pode ser o Fabrício Domingues? Pode ser, né? Mas quem sabe ele dá uma chance aí pro Rossales. O Alisson Cassiano na zaga e aí o Luciano Castan. E o Chico? O Chico vai de zagueiro, o Chico vai de lateral. O Chico não vai, vai o Dalbert. O Dalbert pode jogar na direita e o Chico na esquerda. E o Fabrício Domingues no meio. É um momento pra gente tentar adivinhar o time do esporte é complicado. Mas vamos lá. Kaique França, Fabrício Domingues ou Dalbert. Alisson Cassiano, Luciano Castan e Chico ou Dalbert. O meio campo, Felipe, Pedro Martins e Lucas Lima. Tite Ortiz, Barleta e Gustavo Coutinho ou Zé Roberto no time. Esse pode ser o 11 do esporte do Mariano Sousso. Não sei se ele começa com Zé Roberto ou com Gustavo Coutinho. Se ele puxa o Fabrício Domingues por meio e tira o Pedro Martins. Se bota o Dalbert na direita ou o Dalbert na esquerda. Se o Dalbert não começa jogando. Enfim, são essas as possíveis mudanças do time do esporte para esse jogo contra a equipe do América. E aqui, torcedor, um detalhe interessante sobre esse jogo. Vocês sabem que o esporte jogou pouco contra o América. Mas são 14 anos que o esporte não vence o América aqui em Recife. Quer dizer, tem esse tabu também para ser quebrado. E aí, torcedor do esporte motivado, chegando às contratações. Vamos ver se o esporte consegue dar uma sequência aí. Porque o esporte vem de vitória. Um empate contra a equipe do Botafogo. Depois uma vitória contra... Aliás, empate e vitória contra o Guarani. E agora, expectativa desse jogo contra a equipe do América. Para depois o esporte vai jogar contra a Chapecoense, tá galera? E o esporte vai ficar com dois jogos a menos na próxima rodada. Porque o jogo contra o Operário, o Fantasma, foi adiado pela CBF. Então, tem esse ponto aí. Bom, o que eu acho em relação à questão do time? Se a gente analisar taticamente o time do esporte. Às vezes, quando você joga contra os zagueiros e libera os dois lalas. Você tem a tendência de ser um pouco mais evolutivo. Ou até mais agudo. Mas se você joga num tradicional com um lateral, o lateral passando, o outro lateral. Você joga com dois pontas abertos. Ou seja, você pode jogar com o Barleta e também com o Tite Ortiz. E aí, essa pode ser uma opção. E o Gustavo Coutinho, o Zé Roberto presente na área. E o Lucas Lima no meio campo fazendo essa transição. Acho que a tendência pode ser que o esporte pressione mais um pouco o América. Quer dizer, essas variáveis que o esporte tem. E aí, o Mariano Sosso, toda hora ele muda. A gente espera um time e vem outro. A gente espera um time mais tradicional. Ou seja, mais conservador. Não, vem um time muito mais progressista. Um time mais pra frente. Um time jogando dentro da área do adversário. Um time utilizando bastante o meio. Com essa transição. Mas, principalmente, pelas pontas. Porque você tem o Barleta, que é muito veloz e muito agudo. E é um cara que chega na área pra decidir. Aí você tem o Tite Ortiz, que é um meio campo. Mas, ao mesmo tempo, ele joga de ataque. É um meio atacante. Então, tem essa função também. E o Lucas Lima, que tem liberdade no campo. O Lucas Lima tem liberdade pra flutuar. Ou na entrada da área. Ou pelas pontas. Ou buscar esse jogo no meio. Fazendo quase que a função do segundo volante. Então, tem toda essa característica do time do esporte. Pra esse jogo de Anjo do América. Eu acredito que vai ser um bom jogo. E acho que o esporte consegue implementar o seu futebol. E acho que o esporte consegue um resultado positivo. É isso. E a torcida também aguarda e espera. Like, joinha, gostei. Dá moral pra gente no canal. Se inscreve, ativa o sininho. Compartilha o vídeo com os amigos. Dá essa moral pra gente. Valeu. Fica na paz de Deus. Um grande abraço. Bom sabadão. Um bom final de semana pra todo mundo. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.